E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui nessa cidade de Los Santos e no GTA V Olhando aqui pro tempo, o tempo tá meio estranho, tá meio, sei lá, acidentado, fechado Me parece que vai chover, o negócio é o seguinte, vamos para mais um survival aqui no GTA Se você curte esses vídeos, deixa o seu like que é muito importante, ativa o sininho Nunca pedi pra ninguém ativar o sininho, mas não sei se funciona isso daí também E aí, deixa eu arrumar a cadeira aqui, bom, o negócio é o seguinte, vou vir resolver um negócio aqui no centro de Los Santos E já tô indo embora pra casa, bagulho doido aqui mano, enfim, bora pra pegar o meu carro aqui Ah, uma mulher, tá tudo de boa aí, não O que que foi, que que foi? Meu carro tá ali Bora lá galera Eita! Meu Deus, tá tremendo Tá tremendo tudo Caraca mano, olha isso Meu carro Caraca Levanta Franklin Galera, tá tremendo, tá tremendo Segura, segura Fica aí Caraca mano, é um terremoto É um terremoto Nossa, tão explodindo coisas Peraí, peraí, peraí É um pequeno tremor Não, 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 não Caraca as pessoas Peraí, peraí, peraí Entra no carro aí Meu Deus Nossa, olha o meu carro Calma aí Eita Levanta, levanta Franklin Procura um abrigo Caraca, olha isso Cara, as pessoas Segura, segura Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que tá acontecendo Tá tremendo muito galera É um tremor de terra Um tremor de terra Caraca mano Levanta Franklin Levanta Caraca, vamos procurar um abrigo Antes que caia um prédio Na minha cabeça aqui mano Ah Vamos esperar parar Vamos esperar parar Galera, eu tô deitado aqui Hum mano Tô escutando Barulho de chuva Tá chovendo Caraca O que aconteceu mano Tô escutando Mano, essa sirene Tá escutando Olha o barulho da sirene Mano Mano, é alerta de tsunami Velho Minha nossa Caraca Como é que vai sair da cidade assim Velho Galera, eu vou pegar meu carro aqui E não sei mano Acho que eu vou procurar um abrigo Algum lugar pra ficar Algum lugar alto Porque se cair água aqui Mano Lascou Chovendo Tá chovendo Olha isso Eu não sei se aqui mano Não sei se aqui é muito alto Aqui não é alto Velho Lugar aqui não é alto Não é bom ficar aqui mano Provavelmente se realmente Vier o tsunami É A água vai chegar aqui Porque Tô ligado que A praia aqui é gigante mano Vamos pegar o carro aqui Não sei se meu carro tá funcionando mano Vamos pegar o carro E tentar encontrar outro lugar Meu Deus Meu Deus As pessoas vão dizer Calma, calma, calma A sirene cara É que nem barragem mano Tocou a sirene lá Naqueles lugares de Que tem risco de tsunami Tocou a sirene Vai pro lugar alto cara Procura um lugar alto O mais rápido possível Bora galera Preciso encontrar O carro já tá pifando cara Um prédio alto aqui Que eu posso ficar Então pessoal Encontrei esse lugar Esse prédio Já tá chovendo um pouquinho ainda Tô olhando aqui Pra ver se Eu vejo alguma coisa Nascendo lá Você pode ver que a rodovia Já não tem mais carro Mano As pessoas Não sei Saíram da cidade Ou procuraram um lugar alto Não tem mais ninguém Na rua A sirene já parou de tocar Mas por enquanto Nada de tsunami mano Mas a gente tá em alerta aqui Nada, nada de tsunami Cara Eu espero que essa chuva pare Deixa eu ver que hora que é Dez horas Daqui a pouco vai ficar escuro Não consigo ver nada mano Nada, nada Nada se formando Bom, enfim Eu vou descer ali Falar com o pessoal Ainda bem A chuva parou Ainda Caraca O cara tem a tatuagem Jesus Cristo no peito É isso mesmo Mano Não tinha visto isso não Qual é tiozão Tá tatuando aí Vocês estão casados? Obrigados Parece que estão brigados Um não olha pro outro Isso não é hora de brigar não Não tá acabando aí Bom A gente acendeu a churrasqueira Pra comer alguma coisa Ninguém na rua Nada de tsunami Não sei Calma, calma, calma Só, 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 só Bom Eu vou comer alguma coisa aqui E vou deitar E dormir Vamos esperar O tempo que as autoridades Dá né Pra Que quando acontece um terremoto Assim Possa ser que Em 24 horas Tem um tsunami Ou não tenha Ou menos Ou mais Então a gente vai aguardar aqui Pra ver as dúvidas Né Eu pego desprevenido aí Porque quando a água vem Meu amigo Ela vem destruindo tudo Bom Vou tentar Dormir aqui nessa barraca Caraca, mano Acho que eu dormi demais Cadê o pessoal? Parece que é Não dá pra ver a hora aqui Deitado, véi Pega o celular No bolso, Franklin Mano Parece ser De manhãzinha Velho Espero que esteja tudo bem, véi Cadê o pessoal? Tô escutando barulho de Sirene De bombeiro Cara, vamos levantar, vai Agora sim, ó Três horas da manhã Cadê o pessoal? Ei, senhora Ei O que você tá fazendo lá em cima? Minha Nossa Velho Ei Que tsunami me levantou? Não me acordou? Cadê o... Caraca, galera O tsunami veio quando eu tava dormindo, mano Na madruga Ei, por que você não me levantou? Por que você não me acordou? Quase agora? Caraca, mano Olha a situação da cidade E agora, véi Como é que... Meu Deus do céu, véi Pra lá, ó Tá tudo alagado, ó Tá vendo a ponte? Que a gente tava olhando Ó, ali é o estádio O estádio do... Aqueles do Pacers, né? Não esquece o que se fala Não lembro Como que nós vamos sair daqui, galera? Ainda bem que esse prédio Deixa eu ver, cara Ainda bem que esse prédio Ele tá num... Numa parte Que a água não chegou, mano Dá pra descer aqui? Jesus amado, véi Olha lá o outro senhorzinho Que tava com a gente lá, ó Agora danou-se, mano Como que a gente vai sair daqui? E o Chop, mano Será que aconteceu alguma coisa com ele? Alguma coisa ruim? Nossa, a água tá pegando aqui Pera, pera, pera A água tá chegando aqui Como é que eu vou sair, véi? Caraca O terremoto ocasionou um grande tsunami, mano Vamos subir novamente ali Eu vou tentar ir pra um lugar mais alto Pra ver mais ou menos Aonde que ele tá, galera Aonde tá o... Aonde ele chegou Olha lá, mano Ih, véi Subi aqui Ai, eu caí Meu Deus Nossa, caí no tsunami Volta, volta Como é que volta? Caraca, olha o tamanho da onda Minha nossa E agora? Ai, nossa Nossa, cara Tenta voltar pro prédio Tenta subir Tenta subir Sobe Subiu, subiu, subiu Nossa, caí Sobe, sobe, sobe Ai, não, não Não, não, não Meu Deus Que desespero Caraca Olha o tamanho dessa onda, mano Eu não... Eu tô me jogando Pra frente E agora, galera Meu Deus Do céu Caraca Eu tô nadando No tsunami Ondas Não sei quantos pés Metros Sobe, Franklin Sobe Cara, será que um barco Alguma coisa Eu vou tentar voltar pro prédio De novo, galera Não vai dar certo Tentar sair disso aqui Nadando Eu não vou ter força Pra aguentar as ondas Não sou nem o Medina Da vida Pra poder Vencer as ondas Vou subir aqui Ai, caraca Sobe Vai, Franklin Aproveita Não Aproveita Aproveita Caraca, velho A onda não deixa subir Ai, eu tô roscado Vou morrer Sobe 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 Jesus Vai, vai, vai Vai, vai, vai Corre Ufa, mano Conseguimos Conseguimos Muito bem Muito bem Conseguimos voltar Galera Mano, eu tenho que aguardar aqui E esperar a ajuda Esperar Não sei, um helicóptero Um barco Alguma coisa Pra poder sair daqui Cara Não sabe se a água Não sabe se a água vai subir mais Só sei que Praticamente Los Santos Inteira Foi tomada Pela água Desculpa Mulher Volta Volta Mulher Volta Isso Sem querer Empurrei a mulher Ela vai sobreviver Galera Vai sobreviver Meu Deus Agora eu tô com remorso Cara Eu fiz Cara Que que eu fiz Meu Deus A mulher vai morrer Que que eu fiz Cara Ela vai conseguir subir Ela foi ali pro canto Ela vai conseguir subir Mano Eu matei a mulher Cara Nossa Mano Uma coisa dessa Cara Eu matei a mulher Ai meu Deus Eu matei uma pessoa Foi sem querer Empurrei ela Eu juro Eu juro Cara Foi sem querer Não tinha essa intenção Mano Oh Cadê o marido dela Nem tenho coragem de falar Véi Não vou falar Ih Que que é aquilo ali Um submarino Vamos lá Vamos lá Ih Cai de novo Meu Deus Nossa Oportunidade de sair Entra 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 Calma Calma É um submarino Nossa A água tá violenta Cadê a mulher Véi Vai Vai Tenta Tenta subir A água A água tá muito forte Galera Trouxe da onde Submarino E agora E agora A mulher sumiu A mulher sumiu A mulher morreu Batei a mulher É cara Cadê o submarino Vamos Confundar aqui Pra ver Olha lá Ele lá Ele lá A água tá muito forte Véi Tá levando ele Nem sei mais Se ele tá funcionando Ele Ele ali Será que a gente consegue Vamos lá Vai que dá Vai que dá Vamos lá Galera Vamos ver se a gente consegue Pegar esse submarino Cadê ele Cadê ele Mano Chego perto A água vai levando Embora Olha lá Não vai dar Mano Não vai dar Não vai ter como Olha isso Cara Cidade Nossa Olha a altura Que tá a água Tá muito alta Bom galera Esse foi Ali 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 Tô mergulhando As ondas São muito fortes Cara Tão carregando O submarino Pra longe de mim Vai que dá Vai que dá Parece que quebrou o vidro Aí agora vai Sobe 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 Vai Franklin Vai Conseguimos Entra Entra Nossa Caraca Olha isso Tamo pilotando Um submarino No tsunami Bom Vou sair de lá Só porque eu acabei Matando a mulher Do cara Né Então Olha isso Mano Que épico Ó Essa parte Que não tá Tão alta Apesar que Tá alta Né Porque É a parte Debaixo Vambora Véi Agora que eu tô Submarino Tive uma curiosidade Aqui Galera Ó Eu vim pra cá Porque aqui Ó É o aeroporto Mano Olha como é que a água Subiu As pessoas que subiram Nesses estacionamentos Aí ó Já era Mano Provavelmente Não conseguiu Sobreviver Caraca Caraca Moleque Bom Até que a gente Deu uma explorada Aqui Mas foi isso Galera O terremoto Ocasionou Um tsunami E Los Santos Tá assim ó Completamente Inundada Bom Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Me segue nas redes sociais Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Esse é o aeroporto Até a próxima Fui